Oi galera, Dazon Tech na área para mais um vídeo, tá aqui na mesa o Galaxy S24 Ultra. Vocês ficam me perguntando bastante, Dazon, que película que você usa? E é exatamente o que eu vou mostrar no vídeo de hoje, tem uns bônus aqui também, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aí, se já é inscrito, você já sabe, bem-vindo de volta ao canal secundário aqui. Eu tô usando uma película fosca, tá? Não comprei essa película, essa película foi dada de brinde, tá galera? É uma película fosca que eu mesmo apliquei, você pode escolher qual modelo de película você quer. E a Samsung dá essa película de brinde para quem compra o Galaxy S24 Ultra, tá? Não sei no site, mas na loja da Samsung sim, inclusive veio também esse brinde aqui, né? Que é o Buds FE. Eu já até fiz vídeo aí no canal, para quem acompanha o canal, viu lá. Nem abri ainda, cara, para você ter ideia. Então a Samsung deu esse brinde aqui, que é o Buds FE, né? Que deve ser bom para caramba, né? Depois eu vou ver se eu testo ainda. Por enquanto, tá lacrado aqui, que eu já tenho o Buds 2 Pro, que eles tinham dado de brinde na compra do S23. E mais essa película aqui. Achei legal da parte da Samsung dar essa película, né? Oferecer a película que, quem gosta, né? De alguma proteção extra. É uma película até resistente. Eu escolhi o modelo fosco, ela não atrapalha em nada na impressão digital. Ela deu um efeito muito ruim, quando a tela estava lavada, né? Mas tem uma configuração aqui no Galaxy S24 Ultra. Vai sair short aí no canal principal, provavelmente. Assistam lá, porque tem um método de você configurar e você conseguir, de novo, aquela tela mais saturada. Igual era, quase igual era no Galaxy S23, tá? Não chega a ser exatamente igual, mas fica com a saturação simplesmente perfeita. Não fica mais aquela cor lavada. E olha aqui com a película fosca, hein? Se eu tirar a película aqui, a tela fica exatamente igual ao do S23 Ultra. Mas com a película fosca, perde um pouquinho da saturação ali. Mas, para mim, eu estou testando essa película, tá? Já vou passar isso para vocês. Gostei demais da película, tá? Acho que ela só não é igual àquela outra que eu tinha trago o vídeo lá, que eu tinha aplicado no S23 Ultra, aquela de nanotecnologia, tá? Aquela lá, para mim, eu achei melhor. Essa daqui, por exemplo, ela é muito boa, tá? Em termos, assim, qualquer bolha que deu, né? Quando eu apliquei, ela é sugada. Agora, questão da S-Pen, você percebe uma textura quando você vai escrever com a S-Pen, tá? Então, você percebe um pouquinho de textura. A outra era melhor, nesse sentido. Coisa pouca, sim. Mas, de resto, eu gostei da película para gravar vídeo, assim, não dar reflexo, por exemplo. Tira ainda mais reflexo, né? Que a tela do S24 Ultra, ela já tem uma redução de reflexo, mas é uma película interessante. Ela é até vazada aqui, assim, olha, como vocês podem ver na parte da câmera. Não sei se dá dano para ver na gravação, talvez não dê para vocês perceberem direito. Mas ela é vazada aqui na parte da câmera. Tanto que vocês perceberem vários vídeos de canais gringos, por exemplo, vocês vão perceber que estão usando o mesmo tipo de película. Às vezes fosca e às vezes da normal. Mas é o mesmo tipo de película que a Samsung está fornecendo aí, tá bom? Depois vai sair mais vídeo, tá, galera? Falando aí do que eu estou achando do S24 Ultra aqui. E eu já adianto para vocês que está sendo maravilhoso usar esse aparelho, caras. Incrível, incrível, incrível. Mas depois nós vamos fazer. Eu estou trabalhando em uns vídeos melhores aí para a gente poder colocar em seguida. Então, em questão de película, eu diria que ela é ok, tá? Ela é muito boa. Porém, aquelas películas de nanopartícula, nanotecnologia, né? Eu estou pensando em aplicar outras depois, tá? Mas, por enquanto, gostei demais da película. E questão de tela. Cara, que tela linda, né? Então, dá para configurar. Pelo menos dá para configurar. A Samsung tem muito disso. Apesar que a Samsung vai lançar uma atualização aqui para corrigir o modo padrão ali. Para você colocar no modo vívido e já ter aquela saturação legal também, tá? A Samsung voltou atrás e pedidos de usuário. Já fiz matéria lá no canal, no Papo Tech, né? Aqui mesmo no canal aí, mas no vídeo de Papo Tech. Então, a Samsung vai corrigir, sim, essa questão da tela, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês películas, cara. Eu comprei essas duas... Case, né? Comprei essas duas cases aqui lá na China, né? Pelo shopping mesmo, lá da China. Chegou com uma semana, né? Praticamente. Deu cinco dias certinhos aí para chegar sem taxa, tá, galera? Não fui taxado aí. Nada, nada, nada. São cases que eu já utilizo, tá, galera? Desde o S23. Acho que para mim são as melhores cases. Elas custam centavos, tá? Eu vou... Eu só deixo o link na descrição aí para vocês, mas no... Normalmente, eu vou deixar o link na descrição. Mas são películas excelentes e são películas... É, capinhas, né? Não são películas. Eu estou confundindo. A película é essa aqui. A película não tem... A película vai ter link da que eu uso no S23. Essa aqui não, porque essa aqui é distribuída pela própria Samsung. Essas cases, galera, eu vou dizer para vocês o seguinte. Vou mostrar aqui, olha. Eu comprei duas. Comprei uma preta e uma... E essa aqui roxa, né? Homenagem ao S22, né? Que é uma cor vinho. Galera, basicamente, no dia a dia, assim, eu não uso muita case, tá? Depende muito do uso. Depende de onde eu vou, por exemplo. Às vezes eu preciso de uma case para portar melhor no bolso, alguma coisa do tipo. Essa case, tá? Ela custa centavos e ela é muito boa. Já uso a minha aí já há mais de um ano no S23 Ultra, que está gravando esse vídeo. E elas ficam perfeitas. Elas são o seguinte, galera. Elas têm proteção na câmera, tá? Aqui é vazado, nesses sensores nessa câmera vazado. E aqui ela tem proteção, olha só. Vocês estão vendo? Tem uma proteçãozinha aqui. Essa proteção, como você sabe, não é legal de você utilizar. Porque isso aqui é um plástico, né, caras? E você vai tirar foto com essas lentes e essas lentes já têm proteção. Então eu não acho que é necessário mais essas proteções extras, tá? Isso aqui pode impactar na qualidade das suas fotos. Porém, essas cases, elas têm uma colinha aqui assim, tá? E elas permitem que você tire, olha. É só você empurrar aqui de dentro para fora, tá? E aí você consegue tirar, olha. Perceberam? Então, eles deixam assim de propósito, cara. Para você escolher. Se você quer a proteção. Tem pessoas que não ligam, né? Pessoas que às vezes vão tirar foto ocasionalmente e tal. Não ligam muito para essa questão que às vezes perde um pouquinho de qualidade. Então você pode remover e aí fica tudo vazado, olha. Eu gosto de remover para mim ter a máxima qualidade, principalmente para os reviews, para as análises. Eu estou fazendo bastante foto aqui e vídeos para a gente testar a qualidade das câmeras. Então eu não posso fazer com uma lentezinha dessa aqui. Isso aqui poderia comprometer as fotos, tá bom? Então eu recomendo que você tire aí. E eu vou colocar aqui para vocês verem. Essa case, ela tem uma parada magnética aqui, tá? Olha só, igual do iPhone. Essas cases, elas têm uma qualidade absurda. Primeiramente, que é uma case durável. A minha já vai para um ano de uso no S23 Ultra. Continua perfeita, sem dano nenhum. Muito melhor que as cases originais da Samsung, tá? Aprende aí, Samsung, a fazer cases como essas aqui. Um outro detalhe é que aqui, olha, ela tem esses anéis aqui das câmeras. Elas têm uma proteção, olha. Então, ou seja, mesmo se o aparelho cair e se bater aqui no chão reto, por exemplo, elas vão proteger contra pancadas, tá? Vai proteger contra pancadas porque tem uma proteção em volta aqui. Isso aqui é muito legal. Aqui também, olha, as câmeras ficam um pouquinho mais afundadas, olha, na case. Então, protege também. Um outro detalhe é isso aqui. Por que eu uso essa case? Por conta disso aqui, galera. Isso aqui para carregar, tenta carregar o seu S24 Ultra no carregamento por indução. Quando você coloca lá, às vezes não carrega. Esse carregador aqui é muito chato porque ele interfere com essas lentes aqui mais saltadas. Quando você está usando essa case, ela dá uma nivelada e isso daqui já se desconeca. Mesmo que não fique tão correto, isso aqui puxa a parte magnética do carregamento sem fio e você não tem problema. Então, eu gosto demais de carregar o aparelho com isso daqui. Não perde carga, tá? E é bem rápido. Então, eu gosto bastante aqui. Achei que essas cases são muito fodas. Os botões aqui, né? O Power, o volume mais o volume menos. São bem leves, tá? São bem tranquilos de apertar. Não são igual aquelas cases mais duras. Aqui você pode colocar aquelas cordinhas para algum momento que você precisar. E ela tem o usamento legal. A S-Pen, olha, ela não é tão funda, né? Aqui, olha, é um pouquinho, mas é bem tranquilo. Você consegue com a ponta do dedo, olha só. Com a ponta do dedo, do dedão, você consegue tirar a ponta da unha, né? Consegue tirar. E eu nem tenho unha direito. Aí você consegue tirar de boa, tá? E aqui também as partes dos microfones, tudo certinho, os usamentos. Então, cara, para mim, uma baita de uma case que custa centavos. Muitas empresas aí que fabricam cases de 200, de 300, de 500 reais, deveriam aprender com essa empresa chinesa aqui, que fabrica cases com excelente qualidade e vende por centavos. Aí, cara, é muito barato mesmo. E, cara, é top, tá, galera? Falando sério. Para mim, eu não uso outras cases mais, cara. Não quero nem saber de outras marcas. E pensem, eu poderia estar indicando outras marcas bem mais caras para vocês aqui, ganhando uma comissão melhor. Isso aqui paga, deve pagar uns 5 centavos, 10 centavos de comissão. Não é nada. Não estou indicando por conta de Rolls, mas sim por conta da qualidade. E é o produto que eu uso, tá? Eu comprei só duas, mas para ver se ela ficava legal no S23 também. Eu também não sabia se ia ser taxado, né, galera? Vou mostrar outra aqui também, olha. Essa aqui é a cor preta, né? Olha só. E é bem legal também. Mesma coisa da outra, né? Já vem com as lentes aqui, olha. Você pode tirar, se você quiser ou não. Então, enfim, são cases que eu super recomendo aí. E dessa forma, né, o seu aparelho fica até protegido. Já tive quedas com o S23 Ultra com esse tipo de case e ela protege bem, tá? Não é para quedas. Não é uma case anti-choque, mas acaba ajudando também. Então, o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, o seu comentário aí. E se você está pensando em comprar uma case, de repente dá uma chance para essa empresa chinesa aí. Afinal, custa centavos. Não está sendo taxado até, por exemplo, eu comprei, né? Alguns colegas também compraram, não foram taxados e eles entregam rápido pra caramba, né? Você comprou e eles já estão postando, então eu curti bastante. Deixa o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo aí. Vai, galera. Tchau, galera.